Uma nova lei está sendo criada para proteger jovens que estão treinando para a vida de idol. Essa nova lei reconhece que a rotina de um trainee pode vir com desafios extremamente difíceis para um menor de idade ou até para alguém que está começando agora a sua vida adulta. A gente sabe que os trainees vivem uma realidade totalmente fora da curva e que muitas vezes eles precisam se esforçar para atingir objetivos inalcançáveis. Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou te contar qual é essa nova lei e como ela pode impactar o K-pop. Então fica aqui comigo se você está curioso para entender mais dessa história e não esquece de apoiar o conteúdo do canal se inscrevendo e deixando aquele like que ajuda muito. O Conselho Metropolitano de Seul compartilhou recentemente que a portaria sobre a proteção e apoio aos direitos e interesses dos jovens artistas culturais em Seul foi finalmente aprovada em dezembro do ano passado durante a sessão plenária regular da Câmara de Seul. O projeto de lei foi proposto pelo conselheiro Kim Yunnan do Partido do Poder Popular. Então essa seria uma nova lei criada para proteger os interesses e os direitos de jovens artistas culturais em Seul, basicamente idols e trainees que estão ingressando nessa vida agora. De acordo com esse conselheiro que fez a proposta da lei, a responsabilidade de cuidar de si mesmo é dos trainees. Então quem deve procurar essa lei e dizer, olha, estou precisando de ajuda por causa disso, disso e disso, seriam os trainees. Então ele isenta as empresas de responsabilidade nisso. A empresa não precisa procurar a lei. Quem deve fazer isso são os jovens afetados. Pelo menos é isso que eu entendi do posicionamento dele. Eu vou dizer, entre aspas, o que ele falou. Enquanto o conteúdo coreano ganha reconhecimento global por meio do K-pop, os desafios e incertezas enfrentados pelos jovens trainees até se tornarem figuras proeminentes na indústria dos idols são, fundamentalmente, responsabilidade dos próprios trainees. Para garantir a proteção dos direitos dos jovens trainees, a cidade de Seul contará com vários projetos de apoio a nível municipal, facilitando um período de crescimento estável e saudável para esses adolescentes. Então essa lei foi criada para que os trainees tenham algum respaldo. Se eles sentirem que as coisas estão saindo do trilho, eles têm uma fonte municipal a quem recorrer. E o principal objetivo dessa lei é prevenir qualquer dano à saúde física e mental dos trainees, principalmente quando envolve a perda de peso forçada ou cirurgias plásticas forçadas. Essa portaria também vai capacitar o Conselho Municipal de Seul para que eles possam fornecer avaliações psicológicas, de aconselhamento, para qualquer trainee que esteja sofrendo por algum gatilho, algum estresse, ou que esteja desenvolvendo sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, entre outros problemas sérios de saúde. E eles revelaram também com uma pesquisa que até setembro de 2023, mais ou menos 83% de todas as empresas de entretenimento da Coreia estão com sede em Seul. Por isso que esse ponto é muito importante. A cidade funciona como um eixo para descobrir novos talentos, para ter um sistema de treinamento, para alavancar o K-pop. Por isso que essa lei, especificamente em Seul, é muito importante. E uma questão muito interessante dessa lei é porque ela envolve até os trainees que não conseguiram debutar no K-pop, por qualquer motivo, e que precisaram se readaptar em outros empregos. Por quê? Porque ela propõe um esquema de aconselhamento profissional para trainees que não conseguirem levar essa carreira para frente e que agora precisam buscar outras oportunidades de trabalho. Então a lei está pensando não só no trainee que vai debutar, como aquele que não deu certo e que está passando por uma crise e precisa se encontrar em outro lugar. E isso é muito interessante porque um trainee pode ser cortado de um grupo de debut por mil motivos, incluindo aparência, incluindo peso, por não atingir certo padrão. E a gente sabe que, historicamente, esse é um problema de muita magnitude no K-pop. E apesar desse problema ser mais comum em girl groups, grupos femininos, porque, obviamente, as mulheres são mais alvo de críticas quanto a padrão de beleza, não é exclusivo delas, tá? É um padrão geral que atinge todo mundo do K-pop. Talvez você nem se lembre disso, mas em 2015, a Seo Hyun, do AOA, revelou em um programa de variedades da KBS que ela precisou enfrentar muita pressão na indústria do K-pop. Apesar de ser considerada uma idol alta, com quase 1,70m, a agência dela, a FNC, insistia que ela precisava pesar 48kg ou menos. O que, pra alguém de 1,70m, é abaixo do peso. A Seo Hyun até disse que ela considerou desistir de debutar no AOA, porque os padrões que eram impostos pra ela eram impossíveis de alcançar. E muitos idols já falaram com a imprensa sobre a pressão que eles sofrem em manter um peso. Muitas vezes eles compartilham dietas totalmente não recomendáveis, que incluem, sei lá, não tomar água, porque a água dá inchaço. Esse tipo de coisa. Um dos integrantes do Super Junior também revelou ano passado que a SM, a empresa do grupo, obrigou ele a fazer cirurgia plástica, senão ele não ia debutar. E já existe um rumor muito antigo de que a SM forçava os idols a fazerem cirurgia plástica pra eles conseguirem debutar. Lógico que isso nunca foi comprovado por ninguém, a gente nem tem outras histórias assim, tem muita gente que sai de lá e que diz que nunca fez cirurgia plástica nenhuma, mas esse caso do Super Junior ficou bem marcado. Mudando de empresa agora pra DSP, antes do seu debut com o cara, a Gyuri também foi incentivada pela empresa a fazer cirurgia plástica, porque eles pensaram que isso ia melhorar o visual dela. A Gyuri foi contra essa ideia porque ela já amava sua aparência e ela acabou não fazendo cirurgia plástica. E, belíssima, continua aí firme e forte. Pensar que hoje em dia é mais difícil a gente saber disso, porque não é comum idols da geração atual ou até da última geração irem em programas de variedade e compartilharem histórias tão pessoais assim. É uma coisa que a gente acabou perdendo um pouco. Quem sabe daqui a alguns anos, os idols que estão em atividade hoje se sintam mais confortáveis pra falarem sobre esse assunto. A matéria que eu li sobre esse assunto citava até um insider que foi entrevistado pelo site Herald Corp, que dizia que o apelo visual de um idol é tão importante quanto o seu talento. E talvez ainda mais. E que muitas empresas, quando forçam os idols a se submeterem à cirurgia plástica, é porque tem as melhores intenções do mundo. Então, se a empresa tá pensando, Ai, o meu idol não vai fazer sucesso assim. Eu quero o melhor pra ele. Eu quero que ele tenha sucesso. Eu quero que ele consiga conquistar o mundo. Ele vai precisar pesar 40 quilos e fazer uma cirurgia plástica. E parece piada, mas não é. Existe esse pensamento de que estamos fazendo isso pelo seu bem. Não somos os vilões. Não estamos fazendo nada de errado. Estamos cuidando de você. É um pensamento bizarro e que mostra, inclusive, como essa lei não pode ficar na mão das empresas. Porque tem muita empresa que acha que tá fazendo o certo. E a recepção dessa lei tem sido muito interessante. Porque, apesar de ter sido bem recebida, porque todo mundo sabe os perigos de ser um trainee ou como essa vida pode ser complicada, tem muita gente dizendo que ela é só um pequeno passo na direção certa. E que estão sugerindo também uma segunda lei que fale sobre menores de idade trabalhando no K-pop. Assim, o fato de ter um menor de idade trabalhando. Ponto. Então, quem sabe, em breve, possa existir uma lei sobre uma restrição de idade pra debutar no K-pop. É uma coisa a longo prazo, mas que parece estar sendo pensada. Enfim, eu vou ler alguns comentários que foram feitos sobre essa lei pra vocês entenderem como tá a recepção do público. Que acha que é uma boa ideia, mas vamos ver na prática como vai funcionar. Abre aspas. Isso já era necessário há muito tempo, mas as empresas vão encontrar uma brecha nessa lei. Eles podem não indicar explicitamente uma meta de peso pros trainees, mas eles podem excluir os trainees durante o processo de debut e usar outras desculpas, dizendo, por exemplo, que as habilidades dele não estavam à altura. Essa lei ajuda, mas se os idols debutarem, as pessoas também vão rejeitá-los por estarem acima do peso. Essa lei não vai mudar nada se o público ainda quiser que os idols sejam magros de uma forma irreal, porque os trainees ainda vão tentar conseguir o corpo ideal a qualquer custo. Outro comentário polêmico diz, a razão pelo qual os idols são magros não é só porque as agências forçam eles a fazer dieta ou cirurgias plásticas. É porque grupos de K-pop com membros acima do peso são basicamente ignorados pelo público coreano e não sobrevivem ao seu primeiro comeback. É como servir salada pra quem come carne. O público não quer isso. É, gente, eu acho que essa lei coloca a gente na frente de onde a gente estava antes. Sem dúvidas é um passo na direção certa a gente começar a falar sobre essa pressão de um jeito mais sério, porque a gente sempre falou que existia. Todo mundo sempre soube que essa problemática estava ali. Mas agora alguém está colocando a mão na massa pra ver se alguma coisa muda. Isso eu já acho um avanço. Vamos ver se isso vai ter algum impacto, se isso vai mudar alguma coisa ou se vai ficar só no papel. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa portaria que foi aprovada lá na Câmara de Seul. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te informado de algum jeito. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye! E aí E aí E aí E aí